Após a eliminação na Copa do Brasil, o Paysandu voltou o seu foco para o Parazão e aqui na Curuzu venceu o Bragantino por 3 a 1. Nicolas e Biel marcaram os gols bicolores para a partida. Agora o Paysandu avança de fase e vai enfrentar o Águia de Marabá. Primeiro jogo lá em Marabá e o segundo jogo aqui em Belém. Para você ver o compilado desse jogo, a movimentação da torcida, o ânimo, os gols, tudo aquilo que aconteceu aqui nessa partida, eu só te peço um favorzinho, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca nada dos nossos conteúdos aqui do canal. Bora para o vídeo! As erradas de Paysandu e Bragantino aqui na Curuzu, o jogo é em volta das portas de final do campeonato para esse. Paysandu jogando com seu uniforme tradicional, o Bragantino também com seu uniforme tradicional. Paysandu jogando com seu uniforme tradicional, o Bragantino também com seu uniforme tradicional, Diga não a assédio e injúria racial E vamos pra cima papão Porque aqui no norte quem manda É o Paísinho do Esporte Clube Vamos torcer o fiado em gol Vamos torcer oi 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 Vai começar a partida aqui na Curuzu E começa o jogo Começa oi Começa oi Tá valendo Antecipa novamente Matheus Nogueira Tá salvando o Paissão do Matheus Nogueira Essa que é a verdade Tá salvando E vem de novo E vem de novo papão Cruzamento Afasta a zaga do Bragantino E a lateral Vai ser impaciente Vai ser impaciente aqui A virada A virada E vai ser impaciente E vai ser impaciente Sem impaciente É Ele tá salvando a parada É gol do papão E a torcida vai ao delírio Termina o primeiro tempo Aqui na Curuzu Gol do Nicolás Gol do Nicolás Vai faturando a parada Para o Paissão do E além de passar de fase Nessa altura do campeonato Já sabe também Que vai enfrentar O Águia de Marabá Na semifinal da competição Finalzinho de tarde Aí você me coloca Até de máximo Ao pôr do sol Aqui na Curuzu Aí Aí não dá Já tem falta Falta para o Paissão do Nesse início de segundo tempo Olha o cruzamento A cabeçada vai para fora Falta para o Paissão do Cruzamento na área Cabeçada O Enoque Embalou O Enoque O Enoque O Enoque O Enoque Piel Piel Camisão número 27 Marca mais um gol Agora o Paissão do Agora o Paissão do O Paissão do E o Bragantino Está zerado O Paissão É isso aí E caminhando cada vez mais Para a próxima fase Para a semifinal do Franca Para o Paissão É o papo Está com tudo É claro que a torcida vai se animar Vamos lá Isso tudo porque o Eno chamou o Eze Garcia Não tem jeito O irmão venezuelano caiu na graça da torcida E agora aí na substituição A torcida aplaudindo a entrada do Eze Garcia Para entrar no lugar aí pretinho Vai lá Olha aí Ei rapá Tomada de bola deixada Olha o Paissão do Tá bom Gol O Paissão do E a galera vai cair de táquina com o gol A galera vai cair de cima e grita Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Oh! Ei! É aquele show DJ O Paissão do Marca O Paissão do Marca O seu terceiro gol aqui na Curuzu E sacramenta Para a próxima fase Do Campeonato Paraíso E o Campeonato Paraíso Para a semifinal Vai enfrentar o Águia de Marabá Em dois jogos Primeiro jogo lá em Marabá E o segundo jogo aqui em Belém Todo mundo Todo mundo lá O Hélio dos Anjos não gosta do Wesley O Wesley um dia eu tô entrando no vestiário do treino Saindo do treino E todo mundo tava ainda no campo Eu saí um pouco mais cedo Quando eu vi o Wesley tava lá no cantinho Lá no canto E aí eu falei Poxa vida, tá no canto Daqui a pouco entraram na minha sala Professor O Wesley tava chorando O que que eu tenho que fazer com um menino desse? Como a gente fala na maneira de dizer Eu tenho que colocar no meu colo Eu tenho que levar pra minha sala Eu tenho que conversar Por quê? Ele tava muito preocupado Porque tava sujeito Na cabeça dele A mulher dele podia ser deportada Porque tava vencendo E não vence Quem é que tira alguém do praíso Então Olha o pânico dele Aí a gente entra Vamos aqui, senta Chamei o Lucas Zagueiro Que foi o tradutor Que o Lucas jogou no México Traduz Bem Começamos Mostrei pra ele Que não era assim Acionei o Vandique O Vandique acenou O O coronel Que tem uma relação muito boa com isso Pra resolver o problema Falei pra ele Expliquei pra ele Aí os pessoas Ninguém tira sua mulher do país assim não Tá? Então fica tranquilo Quer dizer As pessoas acham que o Wesley chega aqui Totalmente preparado pra jogar Tá pronto O quê? Bem Fiz dois gols Tá entrando bem Você entende? Mas o Wesley é uma criança E a gente tem que ter cuidado Não é nem pro lado profissional não Eu tenho que ter cuidado como ser humano Você entende? Como ser humano Porque daqui a pouco Pode até não ficar aqui Mas A gente tem que fazer alguma coisa pra ele Pra crescer como Como homem Crescer como atleta E é isso assim Aqui não tem nenhum leigo Aqui não tem ninguém que vai Fazer a coisa por acaso Aqui ninguém vai perseguir jogador Você entende? Agora Eu tenho que tomar decisão E decisão não agrada a todos Isso é normal Tchau 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 Tchau